Olá pessoal, sejam bem-vindos à primeira edição do May the 4th Be With You totalmente online. Sejam bem-vindos ao nosso American Space CCB Goiânia. Preparamos para você um May the 4th Be With You 2021 incrível, com atividades voltadas para o faça você mesmo. Você mesmo pode ter em casa os materiais simples e fazer em casa com a sua família. Para você que é fã do Star Wars, gostaríamos de ressaltar que as nossas oficinas foram todas gravadas respeitando os protocolos de segurança da OMS. Então, vamos conversar? Vamos começar as nossas oficinas com você? May the 4th Be With You! Vamos para a nossa oficina do Dreidel. O que é um Dreidel? Você sabe o que é um Dreidel? Isto é um Dreidel. Um pouquinho sobre a história do Dreidel. Esse peão que você está vendo aqui na minha mão, ele é muito antigo. Ele era usado pelos judeus na época da dominação grega. Como eles eram proibidos de estudar o Torá, o livro deles das leis de Deus, eles inventaram um jogo para que pudesse camuflar o estudo deles do Torá. Então, fica aí a dica. Depois, se você quiser dar uma olhada, tá? Para celebrar o Hanukkah, que é uma celebração do povo judeu, você brinca com o Dreidel, o chamado jogo do Dreidel. E Dreidel nada mais é que esse peão, ok? Então, um pouquinho da história para você. Mas por que nós vamos fazer um Dreidel? Esse Dreidel aqui, ele vem para celebrar o nosso robozinho da saga Star Wars, do Mandalorian. Então, ele é um robozinho que ele entra na cena girando. Então, o Dreidel vem para celebrar o Mandalorian como um jogo do Mandalorian Star Wars. Então, hoje você vai aprender a fazer esse Dreidel e jogar o Dreidel. O que você vai precisar para fazer esse peãozinho? Você pode comprar o peão cru na internet. Ele vem em saquinhos de 12 unidades. Ou você pode mandar fazer esse peãozinho numa mercenaria. Não fica mais que 70 centavos. Se você tiver algum amigo, ele vai fazer para você de bom grado, ok? Então, você vai precisar de um peãozinho em madeira... Opa, desculpa, crua. Você vai precisar de um pincel chato e um pincel fino. Lápis preto normal. Um marcador permanente preto. Uma régua. Tinta acrílica preta. Tinta acrílica vermelha. Uma tinta acrílica prateada ou se você tiver um spray prata de secagem rápida. Eu tinha o spray, não precisei comprar a tinta acrílica prateada. Mas se você for comprar em qualquer papelaria, você vai achar a tinta acrílica, lembre bem, prata também. E o verniz fosco, para você finalizar o seu peão, ok? Uma outra forma de você fazer, você pode também não usar tinta. Se você não quiser usar as tintas, você pode customizar com fita colorida, durex colorido. Ou canetinhas coloridas, marcadores coloridos, que você vai poder utilizar fazendo os desenhinhos no seu peão. Certo? Esse é o material que você vai precisar. Não esqueça de cobrir a sua mesa, porque você vai mexer com tinta. Se você for fazer com tinta, cobrir a sua mesa com papel jornal ou um papelão, como eu estou fazendo aqui com uma chapinha de papelão. Tinta, cobrir a sua mesa com tinta. 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 Tchau, tchau. Primeiro passo, pegue o seu peãozinho cru que você comprou na internet ou que você mandou fazer e pinte de prateado. O meu já está pintado porque eu preciso deixá-lo secar, certo? Então você pinta, se for spray ele vai secar rapidinho, mas se for com a tinta acrílica ela também não demora a secar, mas mais um pouquinho você vai ter que esperar. Então prepare o seu peão com um pouco de antecedência e vamos começar o nosso dredo. Primeira parte, você vai pegar o seu lápis preto e dividir o seu peãozinho. Lembra que ele tem essa parte de baixo, ele vai ter os símbolozinhos, que depois eu vou explicar pra vocês o que cada símbolo significa. Então você vai marcar essa linha preta um pouquinho acima, um pouco acima da metade com o seu lápis. Você vai fazer isso de todos os lados, certo? Aqui eu tô fazendo no olhômetro mesmo. Mas você pode pegar a beiradinha de um e juntar com a beiradinha do outro, certo? E você vai fazer essa primeira linha aqui, beleza? Depois você vai desenhar os símbolos com o seu lápis mesmo. Desenhando aqui nessa parte de baixo, você vai desenhar os símbolos. Agora eu vou explicar pra você os símbolos. O primeiro símbolo que você vai desenhar é o Nã, que é esse símbolo aqui. Como se fosse um L virado ao contrário. Ele é um L virado ao contrário. Veja que ele tem a parte de cima aqui arredondada, aí chegando aqui embaixo ele vem reto, certo? Então, você vai primeiro desenhar esse L aqui no seu parte de baixo. Você vem, faz um L virado pra baixo. Ao contrário. Aqui em cima ele é arredondado. Não vai dar pra você enxergar muito bem, mas ele tá aqui. Certo? Eu fiz ele aqui, ó. Um L virado de cabeça pra baixo. Não precisa ser um exímio desenhista. É só um símbolo que você tá fazendo, ok? Depois, o próximo símbolo é o rei, certo? O rei que significa metade. É um N que não encontra as pontas, né? É um N desconectado aí, certo? Então, você vai desenhar esse símbolo no próximo lado aqui. Então, você vai fazer primeiro um risquinho. Faz o risquinho. Depois, você vem com a perninha do N um pouco acima, desconectando... ...dos risquinho que você fez. Ok? Então, você vai fazer primeiro essa perninha. E depois, você vem primeiro com essa perninha. E depois, você faz a perninha por cima. Faz o risquinho e a perninha por cima, desconectando as pontas. O próximo símbolo que você vai fazer aqui é o símbolo do guímel. O que é o guímel? Tá vendo? Conseguindo ver, beleza? O guímel significa tudo. Ele é um Y de cabeça pra baixo. Você consegue perceber que ele vem com a perninha aqui curva. Aí, você desce e faz o Y, certo? De cabeça pra baixo. Então, vamos lá fazer esse símbolozinho aqui no nosso... ...dreidel. Então, você vem, começa aqui, puxa pra baixo assim. Aí, você vem aqui e puxa pra cá a perninha do símbolo do Y. Lembrando que elas devem sempre estar alinhadas, né? Aqui, ó, no finalzinho. Ok? Alinhadinha no mesmo tamanho aqui, pra não ficar uma mais comprida que a outra. Pra ficar mais bonitinho. Beleza? Conseguiu enxergar aí? Tá, agora nós vamos fazer o símbolo do still. O símbolo do still. Ou shin, na verdade. Que significa colocar, compartilhar, vamos dizer assim. Então, olhe bem. Ele parece um Y deitado, não é? Um Y voltado pro lado, certo? Então, nós vamos fazer o próximo símbolo, que é o shin. Então, eu vou fazer aqui essa perninha. Puxar aqui pro lado e abrir. Ela bem abertinha. Aqui reto. Ela é reta aqui. Eu desço lá embaixo, puxo a curva pra cima. Aberta. E depois, eu venho aqui no meio e faço outra perninha mais fechada. Tá vendo? Conseguiu me acompanhar aí? Bem simples. Não preocupa. Ai, o meu ficou torto. O meu não tá legal. Tá legal sim. Não precisa ser expert em desenho. É só fazer os símbolozinhos. Toda essa parte de símbolo e o que significa, está aí na descrição da nossa oficina. Ok? Então, não preocupe com isso agora. Vamos pintar? Então, aqui em cima, você vai poder fazer as bolinhas que representam o nosso Mandalorian. Certo? O nosso robô Android. Isso aqui, você pode fazer do seu jeito. Você pode fazer bolinhas maiores. Você pode fazer bolinhas menores. E colori-las. Certo? Você pode marcar ou não. Então, eu aqui marquei, mas eu posso simplesmente pegar o pincel, o pincel fino, certo? Limpar ele bem limpinho, uma aguinha. Tenha sempre em mãos o papel toalha, pra você enxugar o seu pincelzinho. Ok? E vamos começar a pintar o nosso Dreadle. Então, você tem aqui a tinta preta. Você já tem marcado o seu símbolo. Então, você vai vir aqui com o pincel e vai fazer o seu símbolo. Esse é o símbolo do Nã. Agora, a gente vai pro nosso segundo símbolo. Girando o seu peão, você vai fazer a letra GIMEL, que é um Y de cabeça pra baixo. Prontinho. Bem simples assim. Agora, vamos pra nossa letra, o símbolo SHIN, que significa compartilhar ou colocar. Então, a gente vai fazer o risquinho aqui primeiro, retinho. Ok? Depois, eu vou pegar a perninha. Você pode começar daqui ou assim. Eu vou começar aqui de baixo, porque eu venho com ele e puxo a perninha aberta pra cá. Tentando alinhar as duas pontas. Depois, eu vou pegar aqui no meio, fazer um risquinho, e puxar a outra perninha pra cima. Simples assim. Ok? Vamos dar uma sopradinha. Depois, se você quiser vir aqui e dar uma ajeitadinha. A tinta acrílica também seca bem rápido. Agora, a gente vai pra nossa letra, se não me engano, essa é a letra, vamos olhar aqui pra gente lembrar. É a letra NAM, que significa nada. Então, é um L ao contrário. Eu venho com ele retinho aqui, um risquinho bem retinho. Vou tirar um pouco da tinta, que tá bastante. A gente procura pôr menos tinta. Menos tinta, que fica melhor. Aí, eu venho, puxo aqui em cima, outro risquinho. E faço a curva do L aqui pra cima. Esse é a letra NÃO. Ok? Mais um pouquinho pra ficar bem a pontinha do pincel. Esse ficou mais grossinho. Vou dar uma sopradinha. Se você fizer um pouco mais fino, ele vai secar mais rápido. Vou limpar o meu pincelzinho. Na aguinha, que eu separei aqui. E começar as minhas bolinhas. Eu posso fazer uma bolinha vermelha, ou prateada, ou de uma outra cor que você tenha aí. Vamos aqui no vermelhinho. Eu vou fazer uma bolinha vermelha. Outra vermelha. Posso colocar vários vermelhinhos aqui. Aproveitar que eu tô com o pincel vermelho. E vou fazendo a minha decoração. Do jeito que eu achar mais interessante. Vou virando e vou colocando a minha decoração. Do jeito que eu acho mais interessante. Representando o meu robozinho Android. Android, assassino do Mandalore. Que se tornou uma enfermeira depois. Certo? Vamos fazer todos os pontinhos vermelhos. Aleatoriamente. De acordo com o que você achar que fica mais bonitinho. Maior, menor. Pode fazer aqui uns menorzinhos. Ok? Agora a gente vai pros pretos novamente. Limpo novamente o meu pincel. Ok? E vou novamente pro preto. Eu vou fazer outras bolinhas. Pinguinhos aqui em preto. Posso fazer um maiorzinho aqui. Como se fosse o botãozinho do robozinho Android. Essa decoração, você faz de acordo com o que você achar interessante. Certo? Aqui emendou. Meu botãozinho emendou aqui. Você pode fazer só pinguinhos mesmo. Pra ficar mais bonitinho. Bem de leve. E vamos agora fazer o pezinho dele. Aqui no final. Pintando uma bolinha. No pezinho dele. Que é o nosso peãozinho. Ok? Agora... Ai, essa tinta eu não quero. Eu não dou conta. É muito difícil pra mim. Você pode colorir o seu dreidel no cru. Com as canetinhas permanentes. Então, eu posso vir aqui. Marco o meu dreidel. Um pouquinho acima da metade. Com a minha canetinha. Uso ele no cru. E venho. E marco ele aqui. Põe as duas pontinhas. Uma encontrando com a outra. Pra ficar igual. Olha que coisa simples que é de fazer. É porque, às vezes, a gente gosta de mexer com tinta. Pra fazer aquela baguncinha. Né? Agora, eu vou fazer os meus símbolos. Eu posso escolher... São quatro símbolos? Vamos escolher quatro cores. Uma cor pra cada símbolo. Vamos fazer, então, a letra Nã. Você lembra que a letra Nã é a letra do L ao contrário. Então, eu tenho o risco aqui. O risco reto aqui. E aqui em cima, ela faz a curva. Então, essa é a letra Nã. Lembra que não precisa ficar perfeitinha. Depois, vamos pra letra Rei. Que é um N sem conexão. Então, eu faço o risquinho aqui. Venho, puxo a perninha do N pro lado. Fazendo o Nã. Aliás, o Rei. Que significa metade. Depois, eu venho fazer a letra Gimel. Que é... Tudo. Que é aquele Y ao contrário. Lembra do Gimel? Que é esse daqui, ó. O Y ao contrário. Então, vamos fazer o Y ao contrário. Eu posso começar aqui de baixo. Subir a perninha dele meia pra lateral. E fazer ele curvo. E depois, eu venho e faço a outra perninha aqui. A letra Gimel. E por último, nós vamos fazer a letra Xim. Que é aquele W meio de lado. Como se ele tivesse deitado. Certo? Então, vamos lá. Eu puxo a perninha aqui. Ok? E puxo. Outra perna curva. Venho aqui no meio. E puxo. Outra perninha curva. Aqui, eu tenho o meu Xim. Que significa colocar ou compartilhar. Eu posso vir com a canetinha e fazer os meus desenhinhos aqui. Eu posso pôr bolinha. Eu posso pôr estrelinha. Eu posso colocar de várias cores os símboloszinhos. Certo? Outra bolinha. Eu tenho aqui o prata. Que eu posso fazer ele prateado aqui. E dois botãozinhos. Ou três botãozinhos dele prateado. E imitar o meu robozinho novamente. Olha que legal que tá ficando o nosso Dreadle. Aí, eu venho aqui. E vou customizando esse meu peão, conhecido como Dreadle. Na cultura judaica. Que era muito usado. O jogo do Dreadle. Muito usado para acobertar. O estudo do Torá. Quando eles eram de dominação grega. Aí, você tem um Dreadle customizado. Que você pode brincar com seus colegas. Agora, as regras do jogo. Então, vamos começar o nosso jogo. Vamos jogar o Dreadle. Como que se joga? Os jogadores. Vamos jogar com balinha. Podemos jogar com moedas. Aquelas moedinhas de chocolate. Você escolhe o que você vai jogar. As peças com que você vai jogar. Então, cada jogador vai receber. Aqui, nós vamos ter um, dois, três jogadores. Ok? Cada jogador recebe o mesmo tanto de peças. Certo? Para iniciar o jogo. Cada jogador vai colocar uma peça no pote. Então, o jogador um colocou uma peça. O jogador dois colocou outra peça. O jogador três colocou outra peça no pote. Beleza? Agora, vamos colocar. Vocês decidam quem vai ser o primeiro. No zerinho ou um. Pedra, tesoura, papel. Parou ímpar. Para saber quem vai começar o jogo. Começando o jogo, eu vou girar o meu peão. Ele caiu na letra GIMEL. Lembra? Esse símbolo aqui. Ele caiu no GIMEL. Certo? Ele caiu nesse símbolo. Beleza? O que significa? Tudo. Então, o jogador número um que começou vai levar tudo que está no pote. Ele leva tudo. Volta. Cada um coloca outra peça. Vamos jogar. O segundo jogador caiu na letra NAN. No símbolo NAN. Que significa? Nada. Aqui não acontece nada. Nada vai acontecer. Você não perde e nem ganha. Vamos continuar o jogo. É a minha vez. Eu estou aqui. Caiu na letra REI. Metade. Certo? Então, eu vou levar a metade das balinhas. Esse é um jogo para ser jogado com a sua família. Você pode customizar o seu Dreadle com canetinha ou com tinta prateada, imitando o seu Mandalorian. E jogar com seus colegas, chamar todo mundo para jogar. Certo? Tudo acontece. Se todo mundo perder as peças, não acontecer nada. Ficar sem nada. Restante, termina-se o jogo. Mas, o ideal é que um jogador consiga coletar todas as peças para ele. Esse é o objetivo do jogo. Ok? Gostaram? Acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece no American Space, CCB ou Goiânia. Vejo vocês na nossa próxima oficina maker. May the force be with you. Ops. Ou será? May the force be with you. Obrigada. E aí E aí E aí E aí